Mexe para não queimar Mexendo o caroço do cacau Para fazer o chocolate Bem fresquinho para a gente tomar Mexe forte Olha como está Pegou uma lenha Vai lá Vitinho Mexe, mexe que se não vai queimar Caiu, junta, junta e põe dentro Está na casca ainda É quente Muito bom, mexe Vai, mexe Já Está estourando, igual pipoca Para fazer o que Tomar de manhã Tomar com leite Chocolate Mescal É natural, meu filho É do cacau Lá da nossa outra casa Um beijo, filhão Tchau Olha lá, mexe Olha o gatinho Olá, foi dele Aê Vitinho Mexe aí que está queimando Aê Aê